Neste episódio, você aprenderá como os tanques ganharam torres, porque o francês Renault FT-17 se tornou um ícone para engenheiros militares no início do século XX, e como o conceito de tanques multi-torres subiu e caiu. Assista agora! Hoje é difícil imaginar um tanque sem uma torre, mas os primeiros tanques não tinham. As armas nos primeiros tanques eram montadas em cascos, na proa ou em estabilizadores, bojos especiais nas laterais. O layout era modelado diretamente nos encoraçados. Esses tipos de montagens davam a cada arma um ângulo de tiro limitado. Muitos canhões e metralhadoras tinham que ser montados de forma que o tanque pudesse atirar em qualquer direção sem girar o casco. Os franceses, que introduziram dois tanques decepcionantes mesmo para aquela época, de repente acertaram o alvo perto do fim da Primeira Guerra. Eles construíram um tanque conceitualmente novo que se tornou modelo para veículos blindados por décadas, o Renault FT-17. Uma das características revolucionárias deste tanque leve era a torre. Ela tinha rotação completa de 360 graus. O canhão e a metralhadora podiam atirar em qualquer direção. O Renault não foi o primeiro veículo blindado a ter uma torre. Torres rotativas com metralhadoras, canhões e combinações de armas eram usadas em carros blindados. Os britânicos tentaram montar a torre nos protótipos de seus tanques em 1915. Mas o Renault foi o primeiro a criar a produção em massa, trabalhando com um tanque com uma torre rotativa. Esse sistema tinha ótimas vantagens sobre os estabilizadores. Começando em 1918, quase todos os tanques tinham uma torre rotativa. Na verdade, a ideia de montar torres nos tanques também veio do design de navios. O local onde a torre é montada, geralmente no topo da placa superior, é chamado de plataforma. É basicamente um rolamento grande, que consiste em um anel estático no casco e outro em movimento embaixo da torre. Bolas ou rolos são colocados entre os dois anéis e a torre rola neles ao girar. A plataforma deve ser forte o bastante para aguentar a torre e segurá-la, apesar das forças de retração do canhão, impactos em obstáculos, inclinações, entre outros. Os meios de rotação da torre evoluíram com o tempo. Nos primeiros tanques, a força motriz era o músculo da tripulação, geralmente com manivelas. Depois, motores elétricos e hidráulicos passaram a ser usados. Eles poderiam girar a torre mais rápido e controle de incêndio melhorado. Porém, a direção manual não foi esquecida. Mesmo em um tanque moderno, a tripulação pode girar a torre manualmente se o mecanismo de rotação estiver danificado. Na maioria dos tanques, a torre abriga pelo menos metade da tripulação. O comandante, artilheiro e o municiador ficam ali. O armamento principal também está lá junto com a tripulação que o executa. Parte da munição carregada é guardada na torre, com fácil acesso para o municiador. Logo após a Segunda Guerra, os franceses trouxeram outro conceito revolucionário de design. A torre oscilante. Consiste em duas partes, cada uma se movendo em um plano único. A torre inferior se move para a mira horizontal. A parte de cima, montada em um munhão, só pode se mover para cima e para baixo, oscilando, dando a elevação e depressão para mirar o canhão verticalmente. Os tanques de torre oscilante geralmente possuem um alto carregador, omitindo a necessidade de um municiador. Embora muitos tanques incorporem a torre oscilante, o conceito provou ser ruim. A performance foi decepcionante e o sistema foi abandonado em favor das torres convencionais. A ideia de fazer a torre não tripulada apareceu nos anos 60 e ainda está sendo desenvolvida. Esse tipo de layout permitiria aperfeiçoamento da blindagem da torre e isolaria a tripulação da munição. O conceito parece promissor, mas o tempo dirá se ele será amplamente utilizado. O formato da torre é importante para a sobrevivência do tanque, assim como o formato do casco. Placas de blindagem verticais são geralmente menos resistentes à penetração que as anguladas. É por isso que, mesmo na época em que torres como cascos eram baseadas em um modelo interno, algumas variações no ângulo da placa apareceram. As torres foram feitas de lata soldada, divididas em alguns tipos. Torres cilíndricas lembram um cilindro sem lados angulares, algo como um barril. Angular a lateral da torre melhora a resistência do projétil, levando à torre cônica. Ambos foram instalados no soviético T-28. Um meio cilindro ou uma torre em U foi instalada no Tiger. A traseira e as laterais da torre eram uma única placa curvada, com uma placa reta comprimindo a frente da torre. Um grande passo à frente veio com os avanços na tecnologia de moldagem. Ela permitiu elementos diferentes de torres terem espessuras variadas e formatos complexos, ovais, cônicos, tigelas, entre outros, aperfeiçoando os projéteis resistentes. O tanque soviético pós-guerra levou vantagem nesses avanços. A primeira composição de blindagem apareceu nos anos 60. As torres de tanques foram feitas por soldagem, junto com placas de blindagem com várias camadas. Atualmente, essa é a principal tecnologia. Quanto ao formato da torre, assim como cascos, é geralmente considerado secundário, enquanto a qualidade da composição blindada, blindagem reativa e sistema de proteção ativa se tornaram dominantes. Os primeiros tanques não tinham torres. Então, apareceram tanques com as conhecidas torres únicas. Entretanto, de 1920 até o começo dos anos 40, muitos países produziram veículos com multitorres. Você nos pediu para descrevê-las em detalhes. O conceito de multitorres nasceu no fim da Primeira Guerra. Sua aparição não foi surpresa, já que muitos tanques daquela época eram armados com muitos canhões ou metralhadoras montadas em estabilizadores em lados diferentes. A vantagem da torre sobre o estabilizador era óbvia. Tanques com multitorres eram desenvolvidos para atravessar as linhas inimigas. Com seu grande número de canhões, imaginava-se que pudessem atirar a potência máxima, não apenas de frente, mas também as trincheiras nas laterais. O termo limpador de trincheiras foi dado e tanques multitorres foram considerados os melhores para isso. A ideia era atraente e quase todos os países produtores de tanques no mundo os produziram. Um grande número de problemas com esses veículos foi descoberto depois. Primeiro, por causa de seu peso, um tanque multitorre não pode ser protegido com blindagem espessa, sem prejudicar a mobilidade. O soviético T-35, o rei dos desfiles militares do final dos anos 30 ao começo dos anos 40, tem apenas 30 milímetros de blindagem na frente e menos ainda nas laterais. Canhões antitanques estavam em alta e, em meados dos anos 30, um gigante de pele fina era inútil. Segundo, o comandante de um tanque multitorre tinha que coordenar tiros de todas as posições de armas. Em uma batalha real, isso era um pesadelo. Era difícil detectar inimigos rapidamente e passar suas coordenadas aos artilheiros em torres diferentes. Como resultado, a efetividade desses combates de tanques era baixa. Terceiro, a complexidade do design de tanques multitorres inevitavelmente os levou a ter problemas mecânicos. O já mencionado T-35 funcionava bem em desfile. Eles quebravam durante testes de campo, sem contar o combate real. Os irmãos multitanques de outras nações tinham os mesmos problemas. Apesar de serem impressionantes, tanques com várias torres em suas laterais eram caros, muito pesados e muito complexos. Este design perdeu para o de torres únicas, provando fácil sua supremacia na Segunda Guerra. Veja com o link desse vídeo. Abertura